aí ó next ride troquei a r1 uma ninja na ninja e na sebrin beleza galera dá uma voltinha agora com ela saindo aqui da loja só tem que inverter esse câmbio senão vou me lascar a moto é boa a moto calma é mais boa de dirigir pra cacete moto muito boa de dirigir a kawasaki velho eu gosto da kawasaki cara por ali porque você trocou a moto por cara eu troquei por duas a minha moto por duas motos uma moto mais calma e a outra mais ainda porque é o seguinte bicho eu não vou no aí a a r1 bichão convite pra morte velho e eu não tô mais pra dessa bicha que anda pra cacete velho muito boa velho moto é muito boa bicho posição boa de dirigir muito massa velho e agora vocês podem me escutar né que antigamente você só escutava o barulho da da minha moto pô e agora suave na neve meu irmão vou poder conversar sem gritar com vocês e é isso bicho novidades velho novidades né vai voltar o por dentro da garagem com algumas coisinhas que eu vou fazer nelas pouquinho né aos pouquinhos a gente vai mexendo não vou mexer muito não em bike porque tô me dedicando a ao paramotor agora então a moto tem um pouco que a gente não pode ficar sem moto né bicho uma vez que nasceu com roda sempre com roda velho com duas rodas moto caladinha muito gostosa velho quem vai gostar é o pessoal de casa no meu vizinho lá e aí pois é eu quero mandar um abraço para o meu amigo fred e fred aí ó a máquina igual a sua minha irmã até o ano acho que é o mesmo 2013 2013 meu irmão máquina gostei muito bicho aprovada moto é top velho eu falei pra você que queria trocar né numa moto mais calma estamos aqui velho chega em casa eu faço um vídeo mostrando as duas motos a bicha é braba hein velho não é claro não é não é não é minha não é igual a minha mas porra anda pra cacete velho comprar agora o suporte do celular de novo aqui tem que andar com gps e colocar sapato né velho muito boa velho de andar tá toda originalzinha essa bicha aqui toda original então primeiro por dentro da garagem vai ser inverter esse câmbio velho não tem como inverter o da outra porque é muito complicado mas esse aqui eu vou inverter com certeza só que para inverter esse câmbio aqui acho que a vazar que a gente tem que tirar a capa do do peão tem que trocar a capa do peão um barulhozinho rouquinho bom mas é isso aí eu tô vendendo a cbr a de pepinho né já vendeu tem que levar ela para atlanta porque o cara comprou de atlanta então vamos ficar por enquanto três motos na garagem ser complicado hein vamos lá 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 A moto é macia, velho, boa Bom, galera Agora vocês vão ter conteúdo De vídeo aí Porque só hoje eu gravei acho que uns 3 vídeos Vou até ver, nem sei quantos vídeos eu gravei Eu não gravei vídeo na loja lá Mostrando a loja porque Eu não gosto muito, sabe Mas eu postei algumas fotos aí no Instagram Vai dar pra vocês verem Alguns preços de algumas motos lá Específica que eu coloquei Tem uma Ducati azul, velho Puta que pariu, meu irmão Que Ducati, velho Uma Panegale Os caras de lá fizeram ela Azul calcinha com preto, velho Linda, ficou linda, velho É, velho Esse negócio de ficar passando Apertando a embreagem é foda, hein Então, galera Essa é a moto Deixar um segundo vídeo aí Pra vocês verem Beleza Um outro vídeo aí Pra mostrar as duas Fica aquele abraço E fiquem com Deus Valeu, velho E fiquem com Deus